Salve rapaziada, bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós vamos fazer uma série de truques e experimentos com um globo de plasma. Bom, então aqui nós temos nosso globo de plasma, vou mostrar para vocês como funciona. Aqui dentro, na parte central ali, nós temos uma mini bobina de Tesla. Aí dentro desse globo, nós temos uma série de gases nobres que conduzem a eletricidade e temos o globo de vidro. Aqui, por incrível que pareça, eu não estou sendo eletricutado enquanto eu encosto aqui. Eu sei que parece, mas eu não estou. E uma outra coisa curiosa que eu vi sobre isso é que por mais que a gente alimente aqui na tomada normal 110, lá no centro, onde estão saindo os rainhos, naquela bola ali, pode chegar a 5.000 volts. De 2.500 a 5.000 volts esse globo. Isso aqui, além de ser muito legal visualmente, eu vi que dá para fazer uma série de coisas com isso. Dá para simular trovão, dá para a gente ouvir o plasma com um cabo auxiliar e um som. Dá para a gente fazer fogo, enfim, várias coisas. E olha só o que eu tenho aqui, nós temos um segundo globo de plasma. E eu comprei esse aqui para sortear para vocês. Então, quem quiser participar do sorteio, fica até o final do vídeo, que eu vou explicar melhor como é que vai funcionar isso. Além de fazer esses experimentos, como sempre, a gente vai filmar tudo com a nossa super câmera lenta. E antes de começar, nós temos um recado rápido do nosso patrocinador. O vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo Raid Shadow Legends, que é um jogo gratuito para celular. E você encontra o link para download aqui embaixo na descrição. Agora vamos entrar aqui um pouquinho na tela do meu celular, que eu vou mostrar para vocês como funciona. Aqui nós temos os campeões, vocês podem ver que eu já tenho esses cinco. Esse aqui já está pica demais, o level 21. Aqui no canto inferior esquerdo, você tem o passe de batalha, onde você vai ganhando várias recompensas. Você tem desafios diários, desafios semanais. E conforme você vai jogando, você ganha diversas recompensas para evoluir mais rápido. Agora vamos entrar aqui na batalha para vocês verem um pouco a jogabilidade do jogo. Os dois pontos que eu mais gostei desse jogo é que se você olhar aqui, você pode colocar no modo automático, ele vai jogando automaticamente para você. Outra coisa que eu gostei muito além desse modo automático é o tutorial que eles têm, que eu sempre tive muita dificuldade para mexer nesses jogos. Ele te ensina passo a passo, tim-tim por tim-tim, todas as funcionalidades como mexer. E de forma geral, é um jogo muito intuitivo e fácil de mexer. Os gráficos são muito legais. Além do modo automático, você pode colocar aqui no duas vezes, que ele vai duas vezes mais rápido. Então você vai evoluindo seus carinhas muito rápido, você pode estar fazendo uma outra coisa. Deixa ali o jogo rolando, vai matando em geral, passa várias fases, depois você vem e faz vários upgrades. Então vai aqui na descrição, clica no link especial que você vai ganhar 50 mil moedas de prata e um campeão épico gratuito como recompensa do programa de novos jogadores para você já começar a sua jornada arrebentando. Bora para o vídeo? Bom, e como tudo nesse canal, nós vamos filmar todos os truques e experimentos de hoje com a nossa super câmera lenta. E a primeira coisa que eu quero filmar é o mais basicão, esse impulso elétrico aqui, desde lá do globo até aqui a extremidade. Quero pegar uma imagem bem fechada aqui na extremidade. E um dos truques que eu aprendi é que se a gente fizer um formato meio côncavo, assim com a mão, colocar aqui. Tem uma forma que a gente consegue unir todos, ó. Peraí que o globo vai começando a esquentar. A gente consegue fazer um cabelinho só ali, ó. E olha só ali embaixo, que louco. Parece um trovão da vida real. Inclusive, a gente vai simular um trovão da vida real, que ele vai sair para fora desse globo. É uma escala bem pequena, mas a gente vai fazer isso. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui, como vocês sabem, a nossa super câmera lenta precisa de muita luz. A gente olhar aqui, ó, está tudo preto. Eu não vou conseguir focar. Então eu já posicionei estrategicamente aqui do lado da janela. Aí aqui sim, ó. Você percebe que na baixa, com uma luminosidade maior, a gente já não consegue ver tão legal assim as cores, né? Então eu vou desligar, vou configurar a nossa câmera lenta, fechar a janela e bora. Bom, então vamos lá. Nossa câmera lenta está setada. A primeira coisa que eu quero pegar é o raio encostando no meu dedo aqui, ó. Vamos ver. Nossa, está salvando aqui. Ficou sensacional essa imagem. Eu percebi uma coisa muito louca. Pelo menos a olho nu para mim, me parece, quando eu coloco o dedo, né? Que ele forma um raio de choque novo para o meu dedo. Mas eu consegui perceber, na verdade, é um desses caminhos já existentes, o que está mais próximo do meu dedo. E dá para ver como a luz dele vai aumentando ali, né? Dá a bola, ele vai seguindo o caminho até acertar meu dedo. E depois eles vão mudando, né? Parece que ele faz tipo um chicote assim. Sensacional. Mas outra coisa que eu também achei legal, que parece aquelas animações de cérebro humano, dos nossos neurônios assim, né? As sinapses. Muito louco isso aqui. Agora eu quero pegar o tornadão. Olha, ele gira. Nossa, quero tentar fazer ele girar assim. Vamos lá, vou abrir a janela, preparar tudo. e já volto quando estiver tudo pronto. Tem todos os apetrechos que a gente vai usar para todos os experimentos de hoje. Vamos lá. Quando ele girar, vou parar a câmera lenta. Olha, girou. Parando. Eu achei ainda mais legal, do que a parte que ele, entre aspas, gira, né? A parte que eu estou com a mão aqui, eu solto e a gente vê todos os cabelinhos formando de novo. Estou precisando achar um engenheiro elétrico aqui para fazer parte do staff do canal. A gente construiu umas coisas malucas. Quer dizer, ele construindo, né? Olha só essa bolinha. Ficou louca essa imagem, hein? Próximo agora, o que a gente vai fazer. Nós vamos ouvir o plasma. Bom, agora nós temos esse pequeno somzinho aqui. Esse auxiliar está conectado nele. O nosso cabo está funcionando aqui, então. Se você chegar com o eletrônico muito perto aqui, ela começa a dar uns curtos no negócio. Olha só a pontinha, o barulhinho fica bem de boa. Aí você vai encostando, ó. Vamos ver se o cabo pega. Esse é o som do plasma. Quero ver se eu consigo conduzir. Se eu pegar com a minha mão, o cabo auxiliar, e encostar o meu dedo no plasma. Ó. Bom, é isso. Ouvimos o som do plasma. Muito legal. Vou aproveitar. Estamos aqui. E vou fazer um outro experimento agora que a gente não vai precisar da câmera lenta. Tem aqui uma lâmpada. Vamos ver se com a caixinha ela já... Ó, já dá pra ver que ela está acesa ali, ó. Vamos tirar ela aqui da caixa. Ó. Esse aqui é um também que não adianta colocar a câmera lenta. Não vai fazer muita diferença. Eu queria achar uma lâmpada daquelas transparentes, né? Que fazem isso. Mas eu descobri que precisa ter um... São lâmpadas com um vapor específico que fazem isso. São todas essas meio branquinhas. Nenhuma daquelas lá transparentes funciona. Que aí seria legal a gente colocar na câmera lenta e ver a lâmpada acendendo. Então, experimento de acender a lâmpada. Deixa eu ver uma coisa. Vamos ver se eu consigo conduzir aqui. A eletricidade. Olha. Eu estou conduzindo a eletricidade aqui. Bom, lâmpada finalizada. Quem for o sortudo que vai ganhar um globo desse poder ficar brincando dessas coisas aqui em casa. Agora, meus amigos, nós vamos simular o choque do trovão do Pikachu. Se eu colocar uma moedinha aqui em cima. Vocês podem ver aqui, ó. Ó. Vocês viram isso? A tela da câmera? Câmera... Olha. Estão dando uns bugs na tela da câmera. Não sei se vocês estão conseguindo ver isso igual eu estou vendo na tela. Novamente, meu corpo deve estar conduzindo aqui esse choque. Essa eletricidade deve estar passando para a câmera. Olha. Esse eu vou pegar uma imagem bem fechada. A gente vai simular esse choque. E eu vi também que eu posso fazer isso aqui no meu dedo que eu não tomo choque. Segundo lugar que eu vi, só esquenta um pouco. Vamos ver. Olha como eu odeio tomar choque, mano. Ah, é de boa. Ele esquenta um pouquinho, ó. Fica até um pretinho no dedo, tá vendo? Se deixar muito tempo, ele esquenta, ó. Então agora, vamos pegar esse choque do trovão aqui. Agora, nosso choque do trovão. Câmera lenta bem fechadinha. Vai ficar muito louco isso. Vou dar um zoom aqui, ó. Vou deixar vocês bem no braço da cadeira. Eu já vi com a faca. Fico mais forte de todos. Inclusive, se eu encostar em qualquer uma dessas partes metálicas aqui, eu tomo choque. E não é nem de esquentar, é choque mesmo. Então, já peguei a maciota. Eu estou tendo que regravar esse vídeo, porque ontem esse globo deu uma interferência desgraçada no microfone. Tive que aprender a fazer o negócio direito aqui. É isso. É um mini trovão da vida real. Assiste aí. Nossa, muito louco. Uma coisa que eu percebi que mesmo 1.500 frames por segundo a nossa super câmera lenta é muito rápida. Não dá para ver a formação ali do trovão, né? Do choquinho. Deu um frame. Eu vi, ele já acendeu completamente. Dentro do globo, a gente ainda consegue ver um pouco o caminho aqui, né? Se formando. Mas daqui para fora, que é realmente o que seria o trovão, é instantâneo, assim. Precisa filmar isso aí. Os Lomogais já fizeram isso com a Phantom, que é aquela super câmera lenta que custava 150 mil dólares. Mais de um milhão de reais, se você considerar a importação em pós. Porque o dólar, hoje em dia, deve estar um milhão e meio, vai. Eles filmaram o trovão a 100 mil frames por segundo. Recomendo aí o canal deles. Sempre deixo a recomendação. Coloca uma imagem aí, editor, rapidinho. Só para a gente mostrar a formação de um trovão. E a velocidade que você precisa filmar para eu conseguir ver isso. Bom, e agora a gente vai usar essa eletricidade, esse plasma aqui, para fazer fogo. Nós vamos acender um fósforo. E depois nós vamos acender um algodãozinho com um álcool. Bom, vamos lá. Agora para a gente fazer o nosso último experimento. A gente fazer o fogo. Eu vou precisar de um pedaço de papel alumínio. Não, dá para a gente queimar um papel também com isso. É, está fraco, ó. Como é que a gente vai acender o fogo com isso aqui? Está mal queimando um sulfitezinho. Vamos ver agora. Fica mais forte. Já melhorou, ó. Molhada. Agora qual que é o esquema aqui para a gente conseguir acender o nosso fósforo? Isso é muito simples. Um pedacinho de alumínio. A gente vai fazer um piletinho. Dobrar ele aqui em dois. Exime as habilidades manuais. Então é isso. Eu vou usar a faca para ativar o plasma. A gente vai colocar ali. Fazer um... Tem que pegar fogo isso aqui. Fósforo, faquinha... Ah, moleque! Vamos ver como é que ficou na câmera lenta. Ficou muito legal. É como se fosse aqui uma miniatura daqueles isqueiros de plasma, né? E agora o gran finale. Como é que vai ser? Fazer a volta da nossa moedinha. Álcool, 70%. Algodão. Vou colocar um algodão com álcool ali. A gente vai eletricutar e vai acender uma bolinha de fogo para fazer isso. Preparar aqui no chão. Tem um piso frio. De qualquer jeito ainda vou colocar uma proteção de alumínio. Então vamos lá, rapaziada. Nossa última cena agora. A câmera lenta filmando. Coloquei uma proteçãozinha aqui. Está com o nosso algodãozinho. Poxa. Poxa vida, meu. Estou começando a achar que isso aqui está pegando fogo. Eu não estou vendo. Estou começando a achar que essa moeda aqui está com uma condução fraca. Vamos tentar fazer. Com o alumínio? Bom, vamos lá. Para ver se esse bichão não vai pegar fogo agora. Ah, moleque! Conseguimos. Deixa eu apagar ali e vamos ver como é que ficou isso na câmera lenta. Ficou muito louco. Eu percebi que para conseguir eu estava tentando assim. Aí eu encostei uma ligação direta. Aí deu um choque maior e foi. Achei que ficou muito legal e achei que é válido também. Fazer uma num pouco mais escuro para finalizar. Mais uma ligação direta aqui. E aí? Para a câmera lenta. Experimento com responsabilidade. Lembrando, jamais tentei fazer isso na casa de vocês. Bom, e agora que vocês estão esperando o sorteio para participar é muito simples. Não precisa nem deixar like nesse vídeo. Você só vai no meu Instagram. Esse que está aparecendo aqui na tela. Vai na última foto que eu postei lá e coloca a hashtag Barone Lab. Simples assim. Só comentar a hashtag Barone Lab na última foto. O sorteio vai sair daqui a uma semana. Vou dar um tempo para os inscritos assistirem esse vídeo e comentarem lá. E aí? Eu vou sortear um comentário aleatório e vou te presentear. Vou enviar para a sua casa esse globo de plasma. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui. 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 Fui.